Na nossa série sobre alimentação e insônia, nós falamos dos nutrientes mais poderosos, mais eficazes, para nos ajudar a dormir melhor. Mas quais são os principais vilões do nosso sono? Quais são os alimentos que podem prejudicar a nossa insônia? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Tonio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundadora aqui do canal Saúde da Mente. Eu estou mais uma vez com a minha parceira, a nutricionista Erika Toaça, que é mestre, doutora pela USP em nutrição e é a nossa experte aqui em alimentos e sono. Tudo bem, Erika? Tudo bem? Tudo bem, a gente vai hoje falar o contrário do que a gente falou nos outros vídeos, né? Então a gente vai falar assim, quais são os maiores vilões do sono? Quais os alimentos que podem prejudicar o nosso sono, causar insônia? É isso? Fazer a gente contar ovelhinhas, né? Exatamente, tem que contar ovelhinhas para pegar o sono, né? Quais são esses alimentos, Erika? Eu classifiquei 5 piores alimentos. 5 maiores vilões da insônia? Dois, já são bem conhecidos aqui do canal, né? Que é a cafeína, que é um estimulante, é o álcool. Então esse eu não vou nem falar deles, mas ele está aqui no top 5 também. Tem vídeos aqui, vocês vão ver aqui na descrição, ok? O outro alimento é o açúcar. A gente já, em algum vídeo anterior, a gente falou do açúcar. O que acontece com o açúcar? Aquele carboidrato de rápida absorção. Ele eleva muito os níveis de glicemia, né? Então ele aumenta muito a liberação da insulina, que faz um pico glicêmico. Então num primeiro momento ele deixa a pessoa em estado de alerta, em estado mais eufórico. É literalmente a pessoa estar com mais energia no corpo. Isso não tem nada a ver com uma condição que eu quero, aquele relaxamento, que eu preciso dormir. A gente tem que diminuir o estado de alerta. Diminuir o estado de alerta, né? Então as bebidas açucaradas, o consumo de doces, de açúcar de uma maneira em geral, no período mais da parte da tarde para a noite, deveriam ser evitados. Perfeito. Então o açúcar é um. O açúcar, o café e o álcool. E aí o quarto, né? O quarto. O quarto alimento são as gorduras. Então qual o ponto, qual o problema do consumo de gorduras? Fora as doenças cardiovasculares, nós temos que as gorduras, elas dificultam o esvaziamento gástrico. Então quando eu como alimentos com excesso de gordura, muita fritura, carnes gordurosas, eu tenho uma dificuldade na digestão, eu lentifico a minha digestão. E isso interfere nesse meu padrão de sono. Como dormir com aquele estômago pesado, né? Pesado, né? Escofado, né? Perfeito. Também a gordura, ela está relacionada ao aumento de cortisol. Então ele dificulta o sono, aumenta o meu hormônio relacionado ao estresse. Que é o hormônio perfeito. Além disso, a gordura também interfere na produção de dois hormônios, que é a leptina e a grelina. Então um está relacionado ao aumento da sensação de saciedade e o outro sensação de fome. Aumenta a fome e diminui a saciedade. Aí pronto, né? Aquela ataque à geladeira que é... A pessoa não fica sem dormir e ainda fica com um aumento de apetite. Então é a receita perfeita para você levantar de madrugada e atacar a geladeira. Você comer gordura próximo ao horário de dormir. Ok. Então o quarto é gordura. Quarto é gordura. E o último, não menos importante, é alimentos ricos em sódio. Alimentos ricos em sal. Por quê? Porque se eu tenho um excesso de sal, de sódio, eu vou ter um excesso de sede. Perfeito. E aí se a minha bexiga estiver acordada no meio da noite, eu tenho mais dificuldade. Eu preciso levantar, acordar várias vezes para poder... Para poder ir ao banheiro. E a chance de você ter uma insônia intermediária, né? Porque às vezes você não tem de ingresso, mas tem da manutenção. Isso, perfeito. Então o sódio, ele vai dar mais sede, você vai ingerir mais líquidos. E por sua vez vai precisar alminar mais. Perfeito. Então nós temos o sódio, nós temos a gordura, nós temos o açúcar, o café e o álcool. Cinco vilões da insônia. Isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu, Erika, por participar dessa série. E seja muito bem-vinda para a gente, aqui no canal, para a gente fazer vários temas aí relacionados à alimentação para melhorar a nossa saúde mental. Muito obrigado, viu, Erika? Que agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Vai ter muito mais sobre insônia e outras séries sobre alimentação vindo por aí. Forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.